Um casal que vive para viajar o mundo. Como os dois, tem muitos, mas não em um uno. O Chapolin, que foi transformado em uma kitnet sobre rodas. E ela tem essa mesa retrátil incrível, várias panelas com fogão e também um botijão. E nessa cozinha tem todo tipo de rango, assado, frito e até vegano. Espera que está quase pronto. Enquanto o rango não sai, a gente tem também essa geladeira incrível, 31 litro, que cabe muita coisa. E para essa geladeira funcionar, temos um sistema gerador de energia através de placas solares que mandam para a nossa bateria. E isso não é tudo. Ainda temos a nossa incrível cama retrátil, que é montada de forma simples e prática, com colchões extremamente confortáveis. Já quando faz muito calor, temos esse incrível ventilador. E depois de dormir, basta desmontar a cama, cara, levantar e escovar os dentes, porque também temos uma incrível caixa d'água. E se não encontrarmos uma sombra, a gente faz a nossa própria sombra, porque temos esse incrível todo. E para finalizar, não podia faltar aquele banheirão maroto para a gente poder nos aliviar. Com certificado de qualidade. E depois de marcar território, a gente desmonta o nosso banheiro e seguimos viagem. João dos Santos, o recruta, e a Jéssica Prado, a Gessauro, estão na estrada há meses. Ele é formado em fisioterapia e ela vendia comida em feiras. Ambos os goianos estavam insatisfeitos e decidiram viver, ao invés de sobreviver. Eu estava trabalhando pra caramba, eu não conseguia acumular riqueza, nem juntar dinheiro. E eu só sobrevivia. Daí aconteceu uma tragédia na minha vida e meu pai faleceu de Covid. Extremamente novo, com 52 anos. E isso me fez pensar bastante a respeito da vida, cara. E eu juntei tudo que eu tinha. E tinha uma super influência que eu já acompanhava, que também viaja. Daí eu falei, por que não? Eu tinha um Uno Vermelho e eu tinha uma parceira. Daí ela abraçou a ideia e hoje estamos aqui na Argentina, do lado da Codileira dos Andes. Mas antes de ir para outro país, eles testaram esse formato de viagem em um carro pequeno, começando pelo turismo goiano mesmo. A gente fez várias viagens esporádicas ali no interior do Goiás, vários lugares incríveis, várias cachoeiras, para tomar essa incrível decisão. A gente resolveu, em uma férias, fazer uma viagem para um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, que é Florianópolis. E a gente foi, cara. E conheceu todo o litoral de São Paulo, Minas Gerais, litoral do Paraná. E chegamos no litoral de Santa Catarina. Cara, a experiência foi tão incrível, mas tão boa, que a gente planejou, depois de um ano, essa viagem que a gente começou fazendo por todo o litoral do Nordeste. Circulamos toda a volta do Brasil, voltamos pelo Tocantins, e chegando aqui, depois de três, quatro meses nessa viagem do Nordeste, a gente teve a ideia de vir para a Argentina. Por que não? Vamos, já que a gente já saiu do nosso estado. Fazer esse tipo de viagem é para quem gosta de viver cada dia com uma surpresa. E sentir ao máximo a cultura de cada local como nativo. Está sendo incrível, uma descoberta nova a cada dia. É, cara. Lá em Goiânia, eu nunca tinha passado frio. Olha só, a gente está passando frio aqui. Não, a gente achava que estava passando frio, né? Não, mas estava sendo incrível, cara. Cada dia, cada lugar. O nosso roteiro, ele é desconhecido. E o fato dele ser desconhecido, deixa ele mais emocionante. Toda vez que surge uma história como essa, a gente logo fica curioso. De onde vem o dinheiro para esse casal viajar o tempo todo assim? Nesse caso, os dois fizeram primeiro uma economia antes de pegar a estrada e ter um pouco de estabilidade. E também para dar tempo de editar todo o conteúdo que eles iam gravando ali durante o dia a dia da viagem e depois colocar nas redes sociais e nas plataformas de vídeo. Agora, eles já recebem por isso. Outra coisa também que os dois fazem são trabalhos que não precisam de endereço fixo, como por exemplo, o de social mídia. Esse carro, cara, ele foi todo projetado justamente para isso, para a gente não gastar com hospedagem, com estadia. Gastar mais é com gasolina, para a gente explorar o máximo que a gente conseguir. A nossa viagem é simples, econômica, extremamente funcional. Sem endereço certo, a estabilidade de uma casa convencional, um emprego, a imprevisibilidade do que irão viver durante cada dia, o que para alguns pode ser sinônimo de preocupação, para recruta e gessauro é liberdade. E é a sensação de realmente viver a vida sem raízes, apenas sobre rodas na estrada. E está sendo isso a nossa aventura. A gente tem que procurar lugar para dormir, lugar para comer. Todo dia é um dia diferente. Tem que se preocupar com segurança. A gente tem que se preocupar com a estrada, se a estrada vai ser ruim ou não. Se tem combustível lá na frente. Toda estrada daqui para frente é inédita. E isso é incrível.